O Azequia Le Campadianas, bem-vindos mais uma vez ao Projeto Pudilonga. Hoje vamos abordar o tema, hoje vamos abordar sobre mudança social. Mudança social é um tema que definitivamente irão encontrar em desenvolvimento econômico e social, isso no ensino médio, mais propriamente na 12ª classe, no curso de Ciências Econômicas e Jurídicas. Antes de mais nada, deixe-me apresentar, eu sou o Paulo Sérgio Vieta Caçoma, podem tratar-me com o instrutor ou professor como vocês preferirem. Então, mudança social, o que é mudança social? Ok, é mudança social. Guilherme define mudança social como sendo toda a transformação observável no tempo que afeta de uma maneira que não seja provisória ou efêmera a estrutura ou funcionamento da organização social de uma dada coletividade e modifica o curso da sua história. Ok? Isso é uma mudança social de acordo comigo, Oxel. Esse conceito, nós vamos encontrar no livro dele, intitulado Sociologia Geral. É um bom livro, é um conselho a baixar, é um conselho a comprar, é um conselho a estiverem à sua disposição para conseguirem absorver os conhecimentos que o Guilherme tem para estudar. Ok, falando de mudança social, não podemos falar de mudança social sem mencionar as suas características. Vamos ver que mudança social é universal, mudança social é contínua e observável no tempo, mudança social é observável, mudança social é multicausal, mudança social é coletivo e é estrutural. Ok, interessante. Mudança social é durável por quê? Porque não podemos considerar mudança social um fenômeno cíclico, um fenômeno que aconteceu hoje vai acontecer amanhã, vai acontecer em um outro dia. Podemos nos relacionar com a moda, não podemos falar que uma moda que pegou hoje é uma mudança social, então não podemos falar uma moda de ontem com o seu nome social. Por quê? Porque é moda, o nome já indica que é moda, é uma coisa que aconteceu e morreu lá. Mudança social não é isso, mudança social é durável, mudança social sai daqui e sai daqui. Só muda de outra forma, caso aconteça outra mudança social, fruto desta mesma mudança social. Aí estamos a entrar na característica multicausal da mudança social. Multicausal como? A mudança social tem origem em vários fatores. A mudança social tem origem em vários fatores. E é de destacar, e é de destacar que todas as mudanças acarretam com o cibuleno, outras, num jogo de sucessivas adaptações em cadeia nas diversas partes da estrutura social. A mudança social é coletiva, porque normalmente, porque geralmente, a mudança social afeta toda a sociedade, ou uma grande maioria da sociedade. A mudança social é coletiva. Ou afeta a cidade toda, ou afeta a grande parte da sociedade. Isso é muito importante, devemos ter em mim. Outra coisa, a mudança social é variável. Mas variável de acordo a quê? Variável por quê? Ela é variável tendo em conta duas relações. A relação, tradição e modernidade. E a relação, isolamento e contato. Vamos ver que uma sociedade mais tradicional, vamos ver que uma sociedade tradicional, ou seja, uma sociedade mais tradicional, com a luz cultural mais forte, com a tradição mais forte, vamos ver que a sociedade dificilmente vamos encontrar ali uma mudança social. Porque é uma sociedade assim, fechada. Já uma sociedade mais moderna, é mais possível, é mais provável, que nós vejamos várias mudanças sociais acontecerem nessa mesma sociedade. E falar do fator da relação, isolamento e contato, vamos ver que uma sociedade fechada, uma sociedade menos aberta, aquilo que é a globalização, de fato, a sociedade terá menos mudanças sociais. E já uma sociedade mais aberta, uma sociedade mais amiga, mais afincada naquilo que é a globalização, vamos ver que as mudanças sociais nesta sociedade vão acontecer de maneira mais, de maneira mais suave, de maneira mais regular. Vão acontecer de maneira mais regular. Mas mudança social não aconteceu assim, de um papo, aconteceu mudança social, Acabei violado, mudança social, mudança social. Não, não é bem assim. Mudança social não acontece nada, mudança social não cai no céu, mudança social em um relâmpago e mudou. Não, mudança social tem agentes, tem agentes que são responsáveis, são responsáveis por essa mudança. É destacar três agentes muito importantes naquilo que é uma mudança social. Na mudança social, podemos alencar as elites, podemos chamar também os movimentos sociais, e podemos ainda chamar os grupos de pressão. Sabemos que elites são indivíduos ou grupos com autoridade, poder ou influência que contribuem para a ação histórica da coletividade, seja pelas decisões tomadas ou pelos ideais, e ainda pelos sentimentos ou emoções que experimentam ou simbolizam. Nas elites, nós podemos já chamar elite política, elite estudantil, elite operária, elite artística, elite desportiva, e gui, 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 e outras mais elites que podemos encontrar. Vamos ver que elites como Che Guevara, elites como Luther King, elites como Mandela, foram grandes agentes de mudança. Não nos tempos que hoje vivemos, mas que prudenciaram os tempos que nós hoje vivemos. Nós vivemos uma mudança social fruto desses agentes, uma fama contra eles. de destacar que Luther King, Mandela e outros tiveram um grande impacto naquilo que foi a luta contra a segregação, a luta contra o racismo. Então, como o nosso tema de racismo não vai entrar muito para ali, caso queiram, é só comentar ali que vamos também falar de segregação, vamos também falar de racismo, caso vocês queiram. Movimento social. Movimentos sociais são organizações relativamente estruturadas que visam à promoção e à defesa de certos interesses definidos. E nos movimentos sociais também vem de vários movimentos, movimentos de educação, movimentos de abolição, movimentos de... Vários movimentos que têm o objetivo de promoção e defesa de certos interesses definidos. E, normalmente, os movimentos sociais recorrem a processos como mediação, processos como clarificação da consciência coletiva e pressão. Já os grupos de pressão, são organizações profissionais, associações de consumidores ambientais, e etc., que recorrem a instrumentos como petições, ameaças, boicotes, sabotagens e greves e manifestações para alcançarem uma determinada mudança social. Destacados os três agentes de mudança social mais importantes, vamos agora falar dos fatores de mudança social. Vimos que, dentro dos fatores de mudança social, não podemos enquadrar os fatores endócrinos e os fatores exócrinos. Os fatores endócrinos provocam a mudança a partir do interior do sistema social, a partir da própria sociedade. Tal como o conflito racial, de gênero, lutas relacionais e lutas de classe. Vamos ver, pegar, por exemplo, o caso do Brasil. Houve mudança social lá, que é a aprovação do casamento de gays, em certos estados. Vimos que essa mudança social é fruto de um fator interno, de um fator endógeno, que são os conflitos que existiam por causa dessa comunidade NWDGT que estava a se formar. Já fatores exógenos, são aqueles que provocam a mudança a partir do exterior daquilo que é a sociedade. Vamos por aí guerra, uma descobertas científicas, uma boa vontade com outras culturas e outras mudanças que começam no exterior e podem encontrar na nossa sociedade. Vamos ver que dentro das descobertas científicas existe uma comunidade científica. Digamos que agora não faça parte dessa comunidade científica, mas isso não é nem um possível viver de hoje, porque nós conhecemos aquilo que é a globalização, a aldeia global em que nós vivemos. Então, uma descobertas científicas que é feita lá, rota, lá, nada, lá longe, lá longe, pode ser um fator externo de uma mudança social nossa. Se aquela descobertas científicas tem um papel relevante naquilo que é saúde das pessoas, naquilo que é bem-estar da pessoa, naquilo que é uma maneira nova de produzir alguma coisa, uma maneira nova de fazer leito, uma maneira nova de... uma coisa, uma maneira de usar alguma coisa. Vamos ver que aquelas coisas da científica lá podem ser vindo de mudança social dentro da nossa sociedade. Ainda nos favorecemos de mudança social, nós podemos destacar os naturais, os demográficos, os fatores políticos, naturais não me falam de catástrofes naturais. Infelizmente, catástrofes naturais existem e elas, de algum modo, influenciam a mudança social. Mas temos um terramoto, um terramoto, um terramoto, que desvasta uma grande parte dela, uma grande parte, mata, ou seja, tira vidas, destrói prédios, infraestruturas e mais. Essa catástrofe natural pode ser impulsionadora para a mudança social. Falar de fatores demográficos da mudança social, nós podemos considerar o crescimento demográfico, nós podemos considerar as imigrações, o envelhecimento da população que vão estudar e agem uma mudança social. E falar de fatores políticos, estamos a falar de guerras, estamos a falar de organizações políticas, estamos a falar de uma decisão do chefe de Estado, o chefe de Estado, o que é o governante, que podem alterar a estrutura social de uma data coletividade. 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 Então, pessoal, falamos sobre a estrutura social, vimos que é toda a transformação observável no tempo que afeta de maneira que não seja efêmera ou provisória as estruturas sociais de uma dada sociedade. Vimos que ela tem vários fatores, destacar fatores endógenos, fatores exógenos, fatores naturais, fatores políticos e fatores demográficos. Vimos que elas não acontecem do nada, vimos que elas não caem do céu, vimos que elas não são delávago, mas sim, são institucionadas por agentes de mudança. Agentes de mudança que podemos classificá-los em elites, em movimentos sociais e grupos de pressão. Esses três agentes de mudança são impulsionadores de mudança social em toda a parte do mundo. Falamos que em elites são pessoas ou grupo de pessoas com interesse fixo e vão impulsionar uma mudança. Mencionamos dentro das elites Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Che Guevara, entre outros que estiveram e outras elites que de facto impulsionaram alguma mudança social. Então, pessoal, é tudo o que nós trouxemos para vocês. Hoje falamos sobre mudança social. Alguma dúvida, algum questionamento, é só comentar aí embaixo. é só comentar aí embaixo porque nós estaremos cá para o responder. E outra coisa muito importante, é muito importante, é importantíssimo, é imprescindível, é imensurável, é importantíssimo que partilhes, partilhes o canal, partilhes a página, partilhes o Snapchat, partilhes o Instagram, partilhes o Twitter, partilhe, 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 nós estamos em tudo que é rede social, dando, trazendo, levando conhecimento para que vocês possam aprender lá no vosso banco, possam aprender na vossa secretária, possam aprender na vossa cama. Estamos a trazer conhecimento para vocês naquilo que são redes sociais que todo mundo usa, todo mundo faz uso delas. Então, pessoal, não sai a partilhar, é mesmo dentro de conhecimento, só meia real se eu não te despojo partilhar. Conhecimento não é partilhar só conosco, conhecimento é aprendendo de alguém, se aprendendo de alguém, temos que passar para alguém. segue a ser um dever nosso. Então, pessoal, partilhe a página, partilhe no canal, é muito importante que isso seja feito. Então, pessoal, trabalhamos, nos vemos em outra matéria, e... Bye, bye!